Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia! 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 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca leis-te do que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca leis-te na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, apenas uma pequena reflexão. Gostaria de tirar só um tema contido dentro da primeira leitura sobre a oração. Ouvir a tua oração, ouvir as tuas lágrimas. E assim Deus o atende. Quando ele faz a oração, peço-te, Senhor, te lembre de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração. E tenho praticado o bem aos teus olhos. Eu particularmente, claro, que nós, na oração, nem sempre vamos conseguir o que queremos. Ele teve essa graça, né? Mas a oração num processo de caminhada do cristão, ela é fundamental, nós já sabemos disso. sempre quando nós temos esse processo de conversão, que nós já estamos nele há muito tempo, esperamos, devemos entrar sempre de novo, a conversão precisa ser sustentada com a oração. Ou seja, minha caminhada de fé, minha caminhada de igreja, minha caminhada no bem, na prática do bem, onde quer que eu esteja, deve ser sustentado pela oração. E nós precisamos aprender que a oração ela tem vários vários modos, né? Ao vocal, à meditação, e precisamos muito aprender a oração bíblica, a leitura orante da Bíblia. Não só a oração vocal, o santo texto, outras orações que nós já temos formulados, mas a lécio divina, o ler a palavra de Deus e rezar nesta palavra. Ajuda muito a entendermos e a fazer com que ela entre no nosso coração. Também, a oração que os monges no deserto costumam nos fazer, nós chamamos de oração do coração, que também faz parte da lécio divina, mas eu já dirigi, já me quero, já quero falar de um a outro ângulo. A oração do coração, aquela oração que nós temos dentro de nós, às vezes nós vamos à igreja ou à santa missa e lá dentro do nosso coração está cheio de coisas que nós precisaríamos primeiro esvaziar para participar bem da santa missa. Por isso que sempre eu costumo a mim, na minha vida, a gente se esforçar para isso e dar essa orientação às pessoas. chego à igreja, fico um momentinho de silêncio preparando o meu coração. Nós temos, às vezes, desvio com isso. Quando a gente tem muito tempo lá fora para ver o compadre, a comadre, a vizinha, o amigo, o parente, às vezes a gente faz isso aqui dentro, quando que naqueles momentinhos deveríamos nos preparar para a santa missa. E nessa preparação da santa missa é justamente isso, é se colocar na presença de Deus e falar um pouquinho como é que você está no seu coração. E fazer essa oração do coração, contar a Deus como você está naquele dia, o que está se passando com você e fazer essa entrega a Ele. Senhor, eu te entrego esse meu dia, eu te entrego o que eu deixei em casa para estar aqui, eu te entrego minhas dificuldades, porque o entregar, você está se esvaziando. Quando um copo de água já está completo, ele não precisa mais, não consegue mais encher de água. Se nós estamos cheios de tantas coisas dentro de nós, como que nós vamos nos abrir àquele dia, ao Evangelho, às orações, às meditações que a liturgia nos oferece? Isso é bom a gente pensar que ajuda muito a gente nessa união com o nosso Senhor, nos ajuda muito nessa caminhada de fé, para não sermos dispersos. A oração, ela nos ajuda, ela é um dos meios que nos ajuda a ligar com Deus, mas a gente precisa prestar atenção como é que está essa minha ligação. Se falo por falar, se respondo por responder, eu não me interiorizo, porque a fé, meus irmãos, a caminhada de fé começa aqui dentro, religião, começa dentro, se eu não arrumo aqui dentro, fica sempre superficial, eu não aprofundo, eu não crio raízes para entender a minha fé. E depois acontecem as coisas que, e quando nós, que somos fracos e pecadores, temos este hábito da oração profunda, consciente, essa intimidade com Deus, nós, quando nós fazemos coisas que não foi do agrado dele, logo a nossa consciência dá um alerta. Isso é tão bom, porque nessa alerta da consciência a gente já sabe pedir perdão a Deus, já precisa, pensa assim, olha, eu preciso melhorar nisso. Porque a gente pensa que rezar é só pronunciar fórmulas, não é, a oração tem que estar ligada com a ação. Eu me lembro quando a gente era jovenzinha, os exemplos da gente, que a nossa mãe às vezes brigava com a gente, e dizia assim, mas só sair da igreja agora está brigando conosco. Só sair da igreja, só estar na igreja fica brigando com a gente. Só para a gente dizer assim, às vezes a nossa oração tem que também estar ligada à ação, a certas atitudes de nossas vidas, e que somos fracos, somos, mas a maravilha, a beleza é que sempre de novo nós podemos recomeçar. E sintetizando, resumindo, Santo Agostinho fala que quem reza se salva e quem não reza cai no inferno. E Santo Afonso de Ligoro vai dizer que o meio mais fácil que Deus encontra para salvar o homem é a oração. Olha a coisa interessante. Então rezar é muitíssimo importante na nossa vida, em casa, reservar uns minutinhos antes de deitar, ler um trecho da palavra de Deus, meditado, orado, e assim por diante. Que nosso Senhor nos ajude sempre de novo a olhar em nossas vidas o que precisamos, o que está faltando e o que já tem e agradecer a Deus com isso. Amém. Assim seja. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL